o pessoal beleza tudo bem EBS aéreos ou fazendo e aprendendo esse vídeo vou estar colocando os dois canais o pessoal é eu sempre tive um sonho de criança de ter aquele aquele carrinho elétrico é um carrinho que geralmente você vê em shopping até aqueles que são controle remoto mas eu queria sabe ter um carrinho sabe aquele construído pelo meu pai sei lá eu mesmo construí é um sonho desde criança e há pouco tempo minha filha é meu sempre que ela me pediu um carrinho elétrico meu pai você constrói para mim algum dia a gente compra falou não eu quero que você construa vai ser muito mais legal a gente vai construir junto galera então é esse vídeo é justamente para isso hoje pessoal eu vou iniciar a construção desse carrinho cara fica até um pouco emocionado porque é um sonho meu de criança e eu vou estar realizando dando um carrinho para minha filha então pessoal eu vou estar postando aqui passo a passo esse é só o primeiro vídeo de vários vídeos nem sei quantos vídeos vai dar isso aí mas esse é o primeiro vídeo de todos então já vai se inscrever no canal já vai dar seu like que esse vídeo está inédito eu vou estar mostrando cortando madeira vou estar mostrando passo a passo vou estar mostrando tentando tentando mostrar passo a passo né talvez eu não mostre tudo mas eu vou tentar mostrar o máximo possível então galera dá aquela força aí para fortalecer o canal aí e acompanha os vídeos aí tá vamos lá então pessoal como eu falei aí né cortei aqui certo ó fiz o desenho né cortei aqui vai ser onde vai ser a roda vocês vão entender mais pra frente né banquinho lógico depois vou colocar uma espuma mas o banquinho vai ser fixo mais ou menos aqui assim ó né e aí vou colocar uma espuminha tal né depois a gente vai adesivar ou pintar o carrinho né isso aqui ó tá vendo que tem um desenho aqui mais ou menos no formato é da frente então vou colocar uma madeira por cima aqui e no meio aqui vai ter uma barra direção que vai se terçar no meio com o parafuso né pegando a parte superior com o meio e a parte inferior mas acompanha aí esse vídeo aqui vai ser indébito galera E aí 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 Então pessoal pessoal continuando projetinho aqui ó tô aqui ó ó que legal né isso aqui vai ficar assim virado para cá certo só isso aqui vai ser praticamente a barra de direção então vou fazer uma ligação daqui até o meio onde vai ter a coluna direção aqui vai ligar o volantinho né então tá vendo isso aqui vai ser né a roda vai ser isso aqui ó tá roda vai tá aqui com um pino aqui né quando eu esterciar a roda vai fazer isso aqui ó legal né então é isso aí vou continuar acompanhando o projeto aí e vamos que vamos pessoal é tô cortando o volantinho agora baixar um pouquinho aqui que tá não conseguiu pra filmar eu então vou tá cortando aqui e já comecei a cortar e continuar aqui ó aí pessoal cortei o volante agora como ficou agora vou colocar o cubinho aqui para fixar ao cano lá mas ficou legal né continue aí então pessoal continuando aqui ó que legal então cortei essas peças redondas né e aqui vai ser dessa forma vou encaixar colocar aqui fazer um fundo no meio certo e o fundo no meio isso aqui vai ser como se fosse um terminal de direção galera então aqui eu vou colocar como colocar um barril aqui tá colocado pra umaitaire aqui né que quando eu fizer assim ele vai esforçar de um lado com outro mas vocês vão gostar também fica esse eu vou colocar um aqui ó ó tá colocando aqui depois vou ver aqui lá e vou colocar o stand pra usar a regulagem né conforme a necessidade da minha filha né, eu vou colocar aqui esse carrinho pra minha filha, que eu tô fazendo então vai ser assim aqui vai as barrinhas né aqui vai ter os pedaiz né, tem uns pedaizinhos aqui de acelerador aqui o problema é isso aí acompanha aí ó pessoal, você que tá acompanhando o vídeo aí da construção do carrinho pra minha filha pessoal, olha, fiz o volantinho né, ganhei esse símbolo aqui da minha sogra, ele deu pra minha filha já colei ele aqui, olha que legal coloquei um eixinho, esse eixo vai ficar ao menos aqui assim pessoal né, vamos fixar ele aqui na base aqui vai as pedaleias do freio e do acelerador, certo aqui pessoal, ó vai ficar a barra de direção então ela vai vir aqui fixar uma madeira aqui então quando eu virar ele vai fazer esse movimento aqui ó ó, olha que legal então você imagina eu viro pra esquerda e viro pra direita então é isso aí olha o banquinho que a gente fez pessoal, ó legal então aqui vai ser colocado uma almofadinha né fiz um recorte, vai ser colocado pneus com câmera né, a ideia é colocar pneus com câmera né então vai ser colocado aqui o pneu aqui pessoal, ó mostra aqui esse canto aqui porque que tem esse vazio porque quando eu estercer a roda aqui é um vazio pra roda pegar, tá vendo ó a roda vai chegar aqui, vai virar pra cá e aqui é um vazio pra conseguir estercer a roda então pessoal é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo, tá já vai se inscrevendo no canal dê o seu like clica no sininho manda esse vídeo pro amigo esse é o primeiro de outros vídeos, tá até o próximo vídeo